Uma onça-pintada pedindo para alisar seu pelo é a nova tendência que domina as escolas e as redes sociais. A maioria dos memes são frutos de uma tendência passada, e o Alisa Meu Pelo não é diferente. Ele é inspirado no formato de frases de lobos no WhatsApp, ao som de músicas. Em 28 de fevereiro de 2023, o usuário Ícaro deu início à tendência do Alisa Meu Pelo, publicando uma conversa do WhatsApp, narrando o texto acima da figurinha da onça-pintada, seguido pela música do canal No Copyright Sounds, chamada Shine. Alisa Meu Pelo A imagem da onça-pintada que representa o meme Alisa Meu Pelo vem de um brinquedo de pelúcia do animal, enviado ao site criado em 2016, Pelúcia Gigante, que, como o nome já diz, é responsável por vender brinquedos de pelúcia gigante. Em 2021, o canal Neo Magirer postou o primeiro vídeo do YouTube com essa onça de pelúcia, seguido pela legenda Alisa Meu Pelo. A origem da frase Alisa Meu Pelo mais antiga encontrada no Google vem de uma postagem que data 2017, feita em um site chamado Feijoada Simulator, de um usuário anônimo que enviou um meme mostrando o verso da nota de 50 reais, com a onça-pintada. A nota de 50 reais apresenta escrita à mão Alisa Meu Pelo. Na legenda da foto, o usuário anônimo acrescentou Onça Carente. Depois dessa publicação na nota de 50 reais com o texto Alisa Meu Pelo, foi enviado ao YouTube o vídeo mais antigo referente ao meme, postado pelo usuário El Sal Delogral, em 2018. Em 2023, a tendência do Alisa Meu Pelo explodiu com o formato padrão ao som de uma música famosa. Tudo isso depois que o usuário Powerful Size enviou um vídeo da gravação de tela de uma conversa do WhatsApp, com uma sequência de imagens do Alisa Meu Pelo, ao som da música Bring Me To Life. Após esse vídeo, muitos usuários começaram a fazer memes da onça ao som de Bring Me To Life. Além disso, uma outra coisa que ficou viral relacionado ao meme é fazer uma brincadeira na escola, desenhando a onça e recriando no papel o pelo da onça, pronta para ser alisada. Como o animal de pelúcia, símbolo do meme, é encontrado facilmente no Google, muitos usuários recriaram o meme com qualidade. Além disso, a pelúcia também é comercializada no Brasil, e por isso algumas pessoas possuem o animal de pelúcia, símbolo do meme. O termo Alisa Meu Pelo ficou associado à onça pintada, com o simples objetivo de alisar o pelo do animal. Mas como o meme é criado por uma pessoa, é claro que pode ser entendido como carência, servindo como pedido com segundas intenções. É muito bom ver a evolução de um meme criado pela comunidade brasileira, que sai originalmente da nota de 50 reais e se desenvolveu ao longo dos anos, atingindo sua máxima popularidade em 2023, com as pessoas adorando acariciarem o pelo da onça.